Olá, o meu nome é Cláudia e eu sou autora do projeto AmaOrganização.pnt, um projeto com dicas para gerir o teu tempo, planilhar-te e organizar-te, sobretudo para criadores de conteúdo. Portanto, eu hoje venho falar sobre Bullet Journal Criadores de Conteúdo. Será que é uma ferramenta indispensável para criadores de conteúdo? Será que é necessário? Eu tenho uma agenda, mas vale a pena investir num Bullet Journal. Será que dá para organizar as minhas ideias com ele? E se gostas deste género de conteúdos, não deixe de subscrever o canal e deixar o teu like neste vídeo e um comentário para saber se o conteúdo deste vídeo foi interessante e útil para ti. Então, eu tenho alguns projetos. Tenho o projeto dedicado à literatura, que é o amulherqueamalibros.pt e tenho então este projeto, o amaorganização.pt. Para além disso, eu tenho outras vertentes da minha vida em que eu preciso realmente de ser criativa, de organizar ideias, de me motivar, de estar focada. E, claro, eu precisava urgentemente de uma ferramenta que desse para tudo. Eu normalmente recomendo que os criadores de conteúdo que tenham um projeto tenham um caderno somente para esse projeto e, se tiverem vários projetos, um caderno para cada um. Para não se atrapalharem. Sobretudo no início, quando ainda não temos muita experiência, não é? Mas, imagina, costumam-me perguntar. Eu tenho uma agenda? Será que faz sentido ter um Bullet Journal também? Eu também tenho uma agenda. Só que eu só utilizo a agenda quando estou no meu trabalho das 8 às 5. Portanto, é uma agenda exclusivamente para o escritório, para aquele emprego e só para a minha vida pessoal, família. O Bullet Journal eu utilizo mesmo para a criação de conteúdo, para estes projetos, para as minhas ideias, para atingir os meus objetivos e as minhas metas dentro daquilo que eu pretendo, não é? Então, este Bullet Journal contém todas as minhas ideias, passo a passo, aquilo que eu quero atingir, as listas, tudo, tudo. Desde a caixa de ideias, desde os livros que eu recebo das editoras, desde os livros que pretendo ler, desde os livros que comprei, desde os livros que eu pretendo divulgar, desde as fotos que eu pretendo tirar, dos horários, dos textos, tudo. Desde as ideias de vídeos, portanto, até esta rubricazinha, esta série de vídeos sobre o Bullet Journal, está tudo aqui no meu Bullet Journal. Tudo, tudo, tudo. Por isso é que eu acho importante, sim, teres uma ferramenta que esteja de acordo com as tuas necessidades. E, claro, eu super recomendo o Bullet Journal, porque é a ferramenta que eu utilizo e que tem feito muito por mim, pelo meu trabalho. Bem, ao início, confesso que demorou a entrar, demorei a ter esta rotina de Bullet Journal, porque é uma rotina, nós temos que parar para construir o Bullet Journal para a semana, para o mês, para o ano. Portanto, e sim, isto aos poucos, tu consegues criar uma rotina para montares o teu Bullet Journal. Quando des por isso, já é um prazer fazer o planeamento da semana, da criação do teu conteúdo, o que é que o texto vai escrever naquele dia, que ideia tens para o mês seguinte, etc. Portanto, eu espero que este vídeo tenha sido útil e um incentivo para tu pegares num caderno e aí começares a organizar o teu conteúdo. E se não sabes como organizar ou começar a organizar o teu conteúdo, não percas os vídeos que vêm para aí, porque eu vou falar muito mais sobre o Bullet Journal. É um tema que eu adoro e sei que também gostam, por isso é que estão a assistir este vídeo. Tenho recebido algumas perguntas e eu vou tentar responder a todas elas através dos vídeos. É isso. É isso que eu vou tentar fazer. Espero que tenham gostado então. Um beijinho e obrigada por assistirem ao vídeo.